Bom dia, bom dia minha rapaziada, Nido Cebiteiro fazendo mais um vídeo Galera, o tempo aqui chuvoso em Pernambuco E aproveitei o solzinho hoje para dar uma voltinha com o meu cebite Com o tornado Comprei essa gaiolinha nova para ele essa semana R$ 70,00, galera, a gaiola é cara aqui Onde eu moro, a gaiola é cara, R$ 70,00, uma gaiolinha simples É gaiola pé de arame, eu gosto muito de gaiola pé de arame As únicas gaiolas que eu gosto que é colado ou um voador ou então baiana O cebite está frio, nunca mais ter saído de casa Manejo, nunca mais campeada, nem nada, só chuva E hoje eu resolvi dar uma voltinha com ele Pior que apareceu uma feminha ali em cima dele Tenho certeza que era uma feminha, muito pequenininha Um cebite muito pequeno, não vi cantar Só chamar, mas é isso aí O tornado já deu uns cantos ali Também postei um vídeo dele já hoje de manhã também no meu canal No Youtube ele cantando E é isso aí, estamos juntos E continuando aquele manejo, quando estirar o tempo Começar a enxugar mais, fazer aquelas campeadas É uma pena que eu vou estar trabalhando, dia de semana Só vou ter tempo dia de domingo Mas vou fazer aqueles manejos E vamos ver se ele vai chegar o que ele era Quando ele era um adolescente, quando ele era novo E aí Tchau.